Hoje estamos em Salvador conferindo ela. Clima total, energia total, Margarete Menezes. Que Marauá, Egito, Egito é faraó, 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 faraó. Eu falei faraó, é faraó, e que é moloto pelourinho, é faraó. Que Marauá, Mara Mara Maravilha, Egito, Egito é faraó, 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 faraó. Deus e divindade infinita do universo, esquema mitológico, a efase do espírito original, formará no éden o ovo cósmico. A emissão, nem ouvir e sabe como aconteceu, banda. A emissão, banda, nem ouvir e sabe como aconteceu, banda. A ordem, ou submissão do olho seu, transformou-se. Esopéia, o código de Quebe, inútil, cheirou as estrelas. Os íris, proclamou o matrimônio com o íris, e o mausete, irado, assassinou-se. E empera, ouro, levando um avante a vingança do pai, derrotando o ferido. O mausete, o grito da vitória, que nos ativaca. O meuugo, a luteller, que nos amar赵, que nos fritaram. issue E eu falei, faraó, 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 faraó. E resonate, dedicated hat. Que mara 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 maravilha é Egito, é Egito em faraó Faraó, faraó, faraó Pelourinho, Pelourinho, Pelourinho uma pequena comunidade Que flore em holodúneo em laços e com fraternidade Desvertai-vos para a cultura egípcia no Brasil Ao invés de cabelos trançados Eremos o bante de Tutacamon E as cabeças se enchem de liberdade O povo negro perde igualdade Deixando de lado as separações E Gisele, Gisele, Gisele E eu falei farol Ei farah E camoam cu pelo rio Ei farah Pirame de Abraão de de Jesus Ei marah E camoam cu pelo rio Ei farah Qué mara, 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 maravilha As Detờios Que mara, 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 maravilha As Detờios Os farah Fala, 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 Fala